Vamos começar com a exposição da reprodução da cuíca. Beleza, agora vamos ver aqui, tem até uma plateia aqui, agora nós temos aqui o grande ilustre Reginaldo, agora nós estamos na águia, deixa o homem respirar um pouco, deixa ele respirar um pouco, antes de mais nada vou perguntar se as senhoritas e as senhoras gostariam de reproduzir alguns sons, gostariam também de reproduzir alguns sons? Gostei, 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 faz parte, passo preto, passo preto. Beleza. Gostei. 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 Obrigado.